Em todas as palavras se deram Na mão de meu homem que se pegou Em minhas madrugadas em que se parou Quero sentir Quero ouvir Céu fácil de levantar a minha mão Faz dizer que uma glória está longe E deixar caudinho juntas nos inimigos E a minha paz é sempre do que eu já destruí E deixar caudinho juntas nos inimigos Em que só se te desejo E assim quando eu te beijo Digo de destino Por um minuto Que meu corpo encontre o teu corpo O prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperce os seus braços Todo minuto E o que eu perdi De um jeito só você sabe De um jeito que só eu sei Lá não há razão pra você bater Dessa mesa que você tem que ser diferente E assim quando eu te abenço Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Por um minuto Por um minuto Por um minuto E assim quando eu te abenço Só você sabe De um jeito que só eu sei Dessa mesa que eu te abenço E assim quando eu te abenço E assim quando eu te abenço Em que só eu te abenço E assim quando eu te abenço De um jeito que só eu te abenço E assim quando eu te abenço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho